O Gondona foi um supercontinente que existiu por 350 milhões de anos e abrangia as terras atuais da Austrália, da África, da Antártica, da América do Sul e da Índia. Ele foi um continente muito importante para a história da Terra, porque enquanto ele existia, a vida se proliferou e partiu de seres microscópicos para a diversidade biológica que nós temos hoje no planeta. Portanto, suas rochas, suas estruturas, são fundamentais para o entendimento da evolução dos continentes e da vida na Terra. O Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro, ele é um laboratório natural de estudo da formação e da separação do Gondona. Nele, temos rochas muito antigas, metamórficas, que são parentes diretos das rochas que ocorrem na costa africana. Esse grande bloco de natureza africana, há 500 milhões de anos atrás, colidiu com os blocos de natureza brasileira. E essa colisão fez parte de um evento de colagem de vários blocos que gerou o supercontinente de Gondona. Então, quando estudamos as rochas, essas estruturas do Geoparque, estamos contando a história e investigando a evolução desse supercontinente. Nesse parque também temos estruturas e unidades rochosas que preservam a história da ruptura, da quebra e separação América do Sul e África e também da formação do Oceano Atlântico. Portanto, é fundamental preservar, estudar, investigar toda a história que está guardada nas rochas e estruturas do Geoparque dos Costões e Lagunas do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto